É, acho que a gente falou bastante de frequência, mas como é que você tá vendo 5G e LoRa, hein? Como é que tá o crescimento disso? É, são duas coisas assim que estão competindo por um mercado. O que que acontecia lá a coisa de 5 anos atrás? Existia uma tríade que queria ser a tríade da internet das coisas. Sigfox? Sigfox, LoRa e 5G. Ou telefonia celular como um todo, tá? O 5G tava incluído aí nessa baila toda, né? Infelizmente, o modelo operacional escolhido pelo Sigfox não se mostrou sustentável, tá? Não se mostrou sustentável. E hoje a Sigfox tá com problemas financeiros pra se manter, pra se segurar. Se um cliente hoje me pergunta, cara, lança um produto no mercado com o Sigfox agora? Eu diria pra você, cara, calma lá, não aposta nisso, porque a gente não tá vendo essa empresa se segurar no mercado daqui a 10 anos. Você não achava que já era um modelo meio fadado a fracasso? Meio estranho, meio estranho. É, eu nunca gostei. Meio estranho, cara. Bem estranho mesmo. Eu nunca vi, assim, comercialmente aonde que eles iam tirar recursos pra se manter. Sabe o que eu achava? Me parecia ser um modelo da década de 80, sabe? Pois é, cara, eu tive uma impressão similar a essa, eles não estavam assim, pra usar um termo que a gente usa, up to date, atualizados com o que o pessoal faz. Mas aí sobrou na baila o Lora e o Telefonia Celular 5G. O Lora, ele tem dois modelos de negócios que eu tenho clientes indo pros dois caminhos. Modelo 1, você não depende de absolutamente ninguém. Você compra um gateway seu, você mantém da manutenção daquele gateway seu, você põe a sua antena e você espalha nós ao redor pro agro, por exemplo. Esse é um modelo perfeito. Você vai na sede da fazenda ou você vai em algum ponto alto da fazenda, coloca uma torre com a sua antena com o seu gateway e num raio de 15 quilômetros, tudo que a sensor que tiver em campo manda. Mas você já tem hoje operadoras com um modelo de negócio onde o cara de agro, ele consegue instalar uma antena pra ele? O segundo modelo são, por exemplo, empresas que vendem esse serviço e a mais famosa aqui no Brasil é a Everynet, através da American Tower, fazendo uma rede Lora. Hoje, eu não preciso dar manutenção num gateway, ter um gateway, pra ter o meu dispositivo Lora funcionando. Se eu fizer um contrato com a Everynet, através da estrutura da American Tower, que detém... Então, mas como eu estou dizendo, com o 5G isso também é viável. Então, aí a gente vai pro celular. No celular, o que acontece que o Lora ainda não tem, que o Sigfox estava bem longe, por isso o modelo deles não ia pra frente? A capilaridade das antenas de celular no Brasil é imensamente maior... Não, tudo bem, mas é que depende muito do que você quer, né? É, do que é a do Lora, né? Então, em muitos lugares em que eu já tenho uma estrutura preparadinha pra trabalhar com celular, eu não tenho a estrutura com Lora. Não, mas o que eu estou falando ali é que você já tem hoje operadora oferecendo pra alguns clientes de agro, por exemplo, pra instalar uma antena 5G onde não tem. Isso, o 5G... E esse cara vai bancar esta antena. Sim, o 5G privado. Sim. O 5G privado, né? Você tem algumas características agora de fatiamento, de rede privada, que é, meu, é maravilhoso. Então, mas calma lá, porque nós temos um man in the middle, né? Nessa conversa, que é a Tia Anatel. Ok? Então, existem frequências homologadas pra trabalhar com isso. Tia, acho que é o melhor nome pra Anatel. É, não, é a Tia Anatel, entendeu? A Tia Anatel, ela quer meter o bedelho nisso. Então, você vai poder fazer, você vai poder fazer a Fork 5G Company, se você tiver autorização da Anatel, pras frequências que você vai trabalhar, pra você sair pro mercado agro vendendo. Ok? Tem empresas aqui no Brasil, o CPQD e o time lá do Parque de Campinas, eles conseguiram homologar junto a... Eu vou lembrar, eu vou lembrar pra citar o pessoal correto. Mas é, o time do CPQD mais esse pessoal lá de Campinas... Não, o pessoal do Eldorado não, né? Não, não, é o do outro lado ali do coisa. Eles conseguiram homologar na Anatel um 5G com 450 MHz. Isso é absurdamente fantástico pro mercado agro como o nosso. Porque uma coisa que a gente pode falar de frequência, que é o seguinte, quanto mais baixa a frequência, maior é o alcance que eu tenho em campo. É, eu acho que a maior parte das pessoas... Quanto mais alto... Tanto faz, se é agora ou se é daqui 10 minutos. 10 minutos, você não vai morrer. E você tá mandando um bit. É. Você tá a prenha. É um código. Vem aqui. Código 2. Exatamente. Código 2 é vaca-prenha, né? Agora, se você precisar, de repente, mandar uma informação maior, você vai precisar de mais banda. Mais banda e tal. Então, aí, o que acontece nessa questão? Há uma relação, uma correlação muito próxima entre comprimento de onda, frequência e alcance, penetração que ele tem. Se você tem algo... É, penetração em distância, mas também penetração em objetos, né? Sim! É outra coisa que... Exatamente. Se você tem uma coisa com comprimento de onda pequenininho, ou seja, alta frequência, acima de 2 GHz, como é, por exemplo, o Wi-Fi que você tem... A melhor maneira de explicar isso é a galera que tinha, antigamente, TV a cabo por satélite, que quando dava uma chuva muito pesada... Chuva, isso. O sinal fraquejou. Exatamente. Porque as gotículas de água ali já eram suficientes para... Interagiam. Então, se você tem um sistema como o pessoal do CPQD, Trópico, lembrei, o pessoal da Trópico, junto com o CPQD, fez essa homologação junto com a Anatel, de um sistema 5G privado de 450 MHz, você vai ter um alcance muito grande. E é exatamente esse modelo de negócio que você citou, Cava. Ele bate na porta do empreendedor rural, que tem uma plantação de soja, de canto, o que quer que seja... Gigantesca. Gigantesca. Ele fala assim, olha, vamos escolher aqui, geograficamente, na sua fazenda, onde é o melhor ponto. A gente coloca uma torre de 40 metros, 50 metros de altura. Eu instalo para ti essa torre. E o seu trator vai ganhar essa caixinha. Essa caixinha é um celular que conversa. Só que aí você pega e coloca toda a eletrônica do trator para falar ali e você pode deixar ele dizendo quanto consumiu de óleo, quantas horas o operador colocou, onde que ele já passou, mandando o dado para o 5G. Perfeito. Então, isso já é um modelo bem interessante. Está acontecendo no Brasil. E eu aposto que aí sim o 5G janta de lavada o modelo do Lora. Porque para o Lora chegar nesse mesmo modelo, primeiro que a frequência já está muito definida, você não vai mexer aqui no Brasil. São 950 MHz por Brasil. Você tem já um alcance de 15 quilômetros limitado. Não tem como sair daí. Então, para uma fazenda de alguns hectares, você vai precisar de 3, 4 torres de Lora para conseguir cobrir a plantação toda. É uma infraestrutura cara, não é fácil de ser implementada e pode dar problemas para o cara dar a manutenção disso em campo por conta só. É isso que está acontecendo. Legal. Você... Para makers o Lora é maravilhoso. Maravilhoso. Hoje você tem radinho que faz shield de Arduino em que você faz teste de... Ah, o Arduino aqui na parede. Você faz shield de Arduino falando com o Lora e você faz testes. Um legal... Eu tinha um estagiário na Avnit que quando ele chegou, eu falei, cara, então vamos fazer um teste e eu vou te mostrar o poder do RF. Como assim? Está aqui esse radinho, está aqui esse radinho. Pô, pega ele, anda, vai lá na Berrine e você me liga quando ele parar de transmitir. Porque eu fazia um beat aqui e mandar e ele piscava o LED. Quando parar de piscar o LED, você me liga. Putz, o cara me ligou 3,5 km depois. Eu falei, está vendo o alcance? Eu estou aqui na janela no sétimo andar e você está aí 3,5 km de distância recebendo o meu sinal numa frequência baixa. Vamos mudar agora o cape, vamos tirar isso aqui e vamos colocar um cara de 2,4 GB. Vamos ver até onde você vai andar. O cara andou 700 metros e parou o sinal. Então, isso é um jeito de mostrar para o cara, por exemplo, a relação entre comprimento de onda, alcance, interferências, tudo. E funcionou muito bacana. Legal.